Vamos então a partir desse momento relembrar o acidente que deixou como vítima fatal dias após ficar internada a adolescente Nubiele Emely de Lima, que tinha 14 anos de idade. Dia 12 de março de 2022, a jovem retornava de uma igreja ao lado do seu irmão mais novo, quando em um determinado trecho vinha uma caminhonete, no sentido Palmeira de Fora, para o centro de Palmeira dos Rios. O condutor bateu na adolescente, que já caiu desacordada, e foi socorrida inicialmente para a UPA, no município de Palmeira dos Rios. Depois, transferida para o Hospital de Emergência do Agreste, na cidade de Arapiraca. O condutor da caminhonete foi identificado, feito todos os procedimentos, conduzido para a Central de Polícia Civil, na cidade de Arapiraca, aonde ficou preso. Apenas um dia, ele passou por audiência de custódia, pagou a fiança e responde em liberdade. No Biele, que tinha 14 anos de idade, toda uma vida pela frente, infelizmente, precocemente, deixou então o convívio de toda a sua família e também dos amigos. Veja bem, não é fácil, estamos ainda em momentos de tristeza, muita angústia, porque tem dias que vem a saudade, as lembranças. São coisas que só Deus mesmo que confortam. Aqui você acompanhou a história, aonde deixou como vítima fatal, no Biele Emily de Lima, que tinha 14 anos de idade, foi atropelada no dia 12 de março de 2022, socorrida para a UPA do município de Palmeira dos Índios, em Alagoas, depois para o Hospital de Emergência do Agreste, mas infelizmente, no dia 27 de março, foi confirmado o óbito. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro por aqui. Obrigado e até o próximo encontro.